Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch, que considera o cordão de girassol como símbolo de identificação para pessoas com deficiências ocultas. O cordão de girassol vai garantir ao usuário atendimento prioritário em locais como supermercados, bancos e farmácias. O colar vai identificar pessoas com deficiências ocultas, que são as que causam impedimento de longo prazo de natureza mental ou sensorial, como o transtorno do espectro autista, por exemplo. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A gente agora vai ter um símbolo estadual, um símbolo de identificação, que vai poder essas pessoas terem esse cordão, inclusive aqueles que não têm condição financeira, têm através do Estado, e poder em instituições públicas e privadas ter um atendimento diferenciado, um atendimento preferencial, um atendimento mais humanizado, um atendimento mais voltado para essas pessoas. Então, parabenizar a todos aqui do plenário. O cordão de girassol nasceu na Inglaterra e tem uma grande adesão no Brasil. E acredito que vai ajudar muitas pessoas com síndrome oculta. Pacientes em idade reprodutiva que tenham se submetido ao tratamento de combate ao câncer, com implicações de esterilidade, podem ter acesso às técnicas para preservação de gametas garantidas pelo governo. A proposta é assinada pelo ex-deputado e atual prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, e prevê, além da coleta e preservação dos gametas, toda a assistência para o tratamento de reprodução assistida na rede pública do Estado. O texto aprovado em segunda discussão ainda retorna ao plenário para a votação da redação final. O projeto da deputada Marta Rocha trata da identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado. De acordo com o texto, as unidades de saúde do Rio, sejam elas públicas ou privadas, devem solicitar ao DETRAN a identificação de pacientes vivos e de cadáveres. A diretoria de identificação civil do DETRAN ficará responsável pelas identificações e emissão de documentos de identidade. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Na verdade, desses 20 anos que eu passei em delegacia, eu trabalhei em quatro delegacias que tinham algum hospital da rede pública vinculado. Em cada hospital da rede pública a gente tem um policial civil e um policial militar de plantão. O que acontece? Muitas pessoas chegam vítimas de acidente, vítimas de projétil de arma de fogo, e elas chegam sem nenhum tipo de identificação. Então, o que a gente trabalha aqui é para que cada pessoa que chegue sem identificação possa ser identificada, para nem só não ser enterrada como indigente, mas também a gente ter um critério objetivo das pessoas que estão ali. A gente poder dizer quais as pessoas que estão no hospital. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao alcoolismo entre mulheres. A ideia da deputada enfermeira Regiane é criar políticas públicas que possam fazer diagnósticos dos transtornos de abuso do álcool, promover campanhas de prevenção e implementar serviços de acolhimento e tratamento da população feminina. O texto cria ainda a Semana de Prevenção da Mulher contra o Alcoolismo. O projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. A gente está fazendo esse programa direcionado para ela porque envolve a maternidade, envolve a formação de filhos. Então, tem um aspecto muito mais diferenciado do que com os homens alcoólatras. Então, é um projeto de conscientização que debate isso na sociedade, traz a mulher para essa reflexão e obriga, né, obriga no modo de dizer, né, que a gente não pode obrigar, mas a gente faz com que o governo se sensibilize para que se tenha realmente políticas públicas que tenham um olhar diferenciado para isso. O governo do estado pode passar a publicar no Portal da Transparência do Poder Executivo a lista de medicamentos disponíveis para o abastecimento da rede pública de saúde. O projeto da deputada Tia Ju diz ainda que, em caso de falta de algum medicamento, o governo deve divulgar a data prevista em que estará disponível. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário para mais uma votação. É necessário que essas pessoas possam ter informações e acessem a informação mais fácil. E o ideal é também trazer informação, se não há o medicamento, quando haverá, para que ela não tenha que estar ali constantemente, essa pessoa que necessita, indo em busca de algo que não tenha uma previsão de chegada. Então, é importante informar, sempre foi e sempre será, trazer transparência e informação acima de tudo. A população mais vulnerável precisa desse cuidado e desse trato. Já a deputada Dani Monteiro quer tornar obrigatória a participação dos estudantes nos processos administrativos normativos de escolas da rede estadual de ensino. As mudanças nas normas internas deverão ser discutidas com representantes de turma e integrantes do Grêmio Estudantil. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Quando você chama a juventude para participar, responsabiliza ela também, dá a tomada de decisão, você fortalece a democracia, você fortalece a formação desse jovem, você garante, desde essa formação dele ainda na escola, essa responsabilização sobre o que é tomado, sobre o coletivo como um todo. O plenário também votou o projeto de lei que concede anistia administrativa a ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados de ofício que faziam parte da corporação entre os anos de 1998 a 2000. Com a aprovação do projeto, fica assegurada aos anistiados a reintegração aos respectivos cargos públicos que ocupavam até a data da exclusão. Ainda de acordo com a proposta do deputado Felipe Pobel, a reintegração deverá ser feita sem criar despesas para a Fazenda Pública e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto, aprovado em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. Os deputados Samuel Malafaia e André Siciliano apresentaram proposta para incluir na lei que proíbe o consumo de cigarros e de derivados ou não do tabaco às áreas abrangidas pelos parques estaduais. O texto recebeu sete emendas e retorna às comissões. É proibido fumar em lugar fechado. Agora, em lugar aberto, desde que o ambiente não seja um ambiente que possa entrar em... Como é que chama? Incêndio, né? Porque você tem um parque cuidado há anos e anos, uma pontinha de cigarro, o cara não cuida, joga, pum, pega fogo e tal. O que não é regulado a gente tem que fazer lei.